O governo do Paraná informa, em função das fortes chuvas dos últimos dias, o governo colocou toda a sua estrutura para minimizar o impacto das enchentes. Milhares de cestas básicas e mais de 25 toneladas de alimentos, roupas e materiais de higiene e limpeza foram entregues. Além disso, 1,6 milhão de reais foram destinados para apoio imediato aos desabrigados e desalojados. Enquanto a chuva durar, o Paraná continuará em alerta. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.